Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo, obrigado por vir, é um prazer mais uma vez poder compartilhar um pouco do meu gameplay com você, mano, antes de qualquer coisa, muito obrigado por estar aqui, por vir, por fazer parte, né, desses conteúdos que a gente está postando sobre The Witcher, sendo animal. Galera, é o seguinte, uma coisa que eu ainda não postei aqui, na verdade eu postei, né, mas como já é vídeo bem antigo, eu estou refazendo, ó, algumas pessoas novas, né, galera que está começando, procura por melhores Gears, né, e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês qual a melhor arma que você pode pegar para começar o seu gameplay, tá bom? Seguinte, conto com o seu like desde o início desse vídeo, ele ajuda demais o nosso conteúdo, dá uma força absurda, se não for inscrito no canal, fica o convite, se inscreva, é um prazer poder te receber também, avalie a possibilidade de se tornar um membro também, quem sabe, né, você pode, com um trocadinho pequenininho por mês, você se torna membro ativo no canal, ganha benefícios exclusivos, tá, e ajuda a gente na linha de frente. Por fim, compartilhe o conteúdo com quem você acredita que gosta do tema, está começando a jogar, isso auxilia bastante, não só nós, né, como também o seu amigo, sua amiga que está começando a jogar o game. Galera, é o seguinte, a primeira espada, na verdade a espada que eu vou mostrar para vocês hoje, é a melhor, realmente, a melhor espada para começar o jogo. Não é a espada da víbora, tá, eu sei que a gente já fez um vídeo onde eu mostro como pega a espada da víbora lá no comecinho e tal, só que essa espada, né, as espadas da víbora, elas não são, embora sejam, né, espadas de bruxo, elas não são espadas lendárias, relíquias, né. Aqui no game, cada espada tem, cada gear, né, tem uma classe e tal, e as relíquias são as melhores, porém, essa que eu vou mostrar neste vídeo, ela é relíquia, e você pode pegar ela para usar ali no nível 5, nível 6, nível 7, então logo no comecinho do jogo, tá bom? Ó, o local onde eu estou é em Velen, a terra de ninguém, tá vendo aqui, ó, nas primeiras horas do game você já vai chegar para cá, você vai vir para cá, beleza? O lugar que eu estou é aqui, ó, tá vendo? Bem aqui, olha aí, ao sul ali, sudeste da estalagem na encruzilhada, ó, você pode vir para cá e vir para cá. Chegando aqui, pessoal, a gente vai ter um baú, tá, debaixo da água, e é só formar ele, cara, é muito simples, muito besta. Tá vendo aqueles caras ali, ó, aqueles afogadores? Eu matei eles, e você também vai matar eles, é coisa muito besta, é coisa de você mirar o seu virote neles e tal, já era, tá? Vamos mergulhar. Certamente eles vão aparecer aí para você, é só você atirar com a bestinha ali. Ó, tá aqui, pessoal, o que vocês precisam pegar, você pode usar o sentido de bruxo, vamos lá. Precisa de uma chave, a chave está nesse corpo, você vem para cá e pega. Lâmina, lunar, espada, relíquia, é esse carinha aqui que vocês vão pegar, tá bom? Vamos lá. Ó o afogador ali, ó, mirou o virotinho, já foi, é, é muito besta. Beleza, vamos lá. Repito, se você quiser, óbvio, né, pegar as espadas da víbora, tem um vídeo, tá? Eu tô passando, o cardzinho tá passando aqui, ó. Só você clicar lá, você vai ver como é que pega as espadas da víbora. São ótimas espadas também para começar, beleza? Mas essa daqui é relíquia, irmão, então não tem muito o que falar, né? Ó, tá aqui. Lâmina lunar, desconsidere que pra mim tá vindo o nível mínimo necessário, o 27, porque não é isso, tá? Eu já tô em outras runs, por isso que ele tá mais alto pra mim, mas pra você ele vai tá entre o nível 4 e o nível 7, nível 4, 5, 6 ou 7, beleza? Pra você poder usar. Aqui, o dano também não foca muito não, porque pra mim vai dar um dano maior do que pra você, mas o importante é você saber que ele vai ter um percentual pra intensidade do sinal irdem, ele vai te dar um dano bônus de acerto crítico, chance de acerto crítico e chance de congelar também, tá? Desconsidera o percentual, porque pra você vai vir diferente, beleza? Eu tentei fazer um save do zero aqui, só que eu tava na correria e eu tinha que andar um bocado pra poder chegar aqui, como eu falei, é nas primeiras horas, não é nos primeiros minutos de game, tá? Então, ó, lâmina lunar, vamos pegar ela aqui, é uma espada bonita, vocês podem ver, ó. Se vocês estiverem ouvindo uma música aí, é a Alexa aqui que não se aguenta. vamos lá, cara, olha que bagulho bonito, mano, peraí, deixa eu tirar isso aqui também pra fazer umas fotos, eu gosto de, ó, peraí, vem pra cá no solzinho, ó, isso, garoto, olha aí, galera, mano, a bainha dela é bonita, o cabo, tudo, mano, é uma espada bem legal, ó, vocês não acham? Cara, ela é bonita pra caramba, velho. Olha aí. Então, vocês viram como é bestinha de pegar? Cara, você pega ela rapidinho, 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 e é uma baita ajuda pra você que tá começando o game, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Geraldão, tira a danada aí. Olha aí, galera. Deixa eu colocar aqui, ó. Mano, ela é muito bonita, ela é muito bonita. Nos meus outros saves, né, eu tenho ela desde o início, cara. Como ela, como ela já tem três slots, cara, você pode enfiar a runa nela, adoidado, tá ligado? Essa é uma das vantagens de você tá utilizando uma arma, né, relíquia. Ó, chance de causar incineração, boa, da hora. Dá pra pôr mais? Ah, mano, já era. Vamos causar incineração em todo mundo. É. Da hora essa runa aqui, hein. Não deve ter inimigo aqui por perto, mano. Mas se tiver, seria legal pra gente testar esse lance da incineração. E olha que legal, né, quando... Mano, os detalhes desse game é absurdo, né? Ó, nós colocamos runas, Então elas ficam aparecendo na espada. Olha aí as runas que nós colocamos, ó. Cara, isso é lindo, isso é lindo, isso é lindo. Pera aí. Ó, tem um acampamento de bandido aqui, ó. Dá pra nós brincar, vamos lá. Vocês viram lá o cara congelando? Ela dá chance de congelar, velho. Poderia congelar também por causa da runa. É, incinerar. Olha lá, incinerou! 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 Cara, eu adoro fazer isso. Tem espadas, obviamente, que elas já vêm com esse atributo nativo de incinerar. E é até melhor, tá ligado? Mas, ó, coloquei as runazinhas, ó, incinerou. Congelou o maluco que tava ali, vocês viram? Ele congelando. Por conta de... Olha que louco, mano. Olha que louco. Ó as runas ativas, galera. Ó, 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 ó. Bravo, brabo, brabo. O cara pegou fogo, olha lá. É isso aí. Bacana, bacana. Galera, é uma espadinha legal, tá? Pra quem já tá jogando a NG+, pra quem tá lá avançado, talvez, né? Talvez não, não... Talvez, é, é. Não é uma boa opção, né? Porque ela vem com um status menor do que muitas espadas que você já tem aí, provavelmente, até as das escolas do bruxo, né? Mas, né? Mas... Ainda assim, é legal você pegar pra coleção. Agora, você que tá começando, velho, não tem o que falar. É imprescindível você pegar essa espada. Já mete as runas lá que você achar interessante pra fazer efeitos como esse. É bem legal, tá? E a dica que eu trago hoje pra vocês. Lembrando que mais tarde tem mais vídeos. Fiquem ligados. Obrigado mais uma vez pelo carinho, pela força. Tamo junto. Até a próxima, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.